Nos últimos meses, Amazon e Google demitiram milhares de funcionários nos Estados Unidos. Agora as empresas querem fazer o mesmo na Europa, mas por lá a coisa não é tão simples assim. Vamos acompanhar. As grandes demissões que vêm acontecendo no segmento da tecnologia afetaram as big techs ao redor do mundo. Mas nos países da Europa, o cenário conta com um detalhe importante, as leis trabalhistas vigentes. Elas acabam impedindo que os funcionários sejam demitidos de forma brusca, facilitando aos trabalhadores encontrar meios de fazer acordos. Só que duas grandes empresas estão insatisfeitas com essa condição. Amazon e Google, que já fizeram rodadas importantes de demissão nos Estados Unidos, estão tentando facilitar o desligamento de funcionários na Europa, particularmente em países como França e Alemanha, que apresentam leis mais rígidas de proteção aos trabalhadores. Por exemplo, enquanto nos Estados Unidos é permitido o decreto de cortes em massa, na França o Google vem tentando implementar campanhas de desligamento voluntário para os funcionários, inclusive com ofertas generosas de indenização. Já a Amazon oferece desde um ano de salário garantido a ações da empresa como bônus na hora de demitir. A meta dona do Facebook quer comercializar uma inteligência artificial que cria anúncios publicitários. A tecnologia é exclusiva e o plano é que ela seja lançada até dezembro. Será que mais uma profissão está ameaçada pela inteligência artificial? Vamos ver. Os anúncios são uma das principais áreas de ação da meta, inclusive eles são a origem da maior fonte de receita da empresa. Não à toa, ela está trabalhando em uma inteligência artificial exclusiva capaz de criar anúncios. A ideia é ter a novidade sendo comercializada até dezembro, para ser usada em todos os produtos e plataformas da empresa, incluindo o Facebook, Instagram e Metaverso. Andrew Bosworth, chefe de tecnologia da Meta, disse acreditar que a inteligência artificial pode melhorar a eficácia de um anúncio, por exemplo, aplicada em formato de frases ou de gráficos e até mesmo indicando ao anunciante quais ferramentas usar na hora de criar uma propaganda. Embora as expectativas sejam altas para os desenvolvimentos em inteligência artificial, esses trabalhos vêm despertando preocupações acerca da ética e da responsabilidade. E o Executivo reforça ser importante trabalhar com isso em mente. Entretanto, ele diz que é difícil interromper o progresso atual. Em fevereiro, a Meta anunciou um modelo de linguagem de inteligência artificial destinada a ajudar pesquisadores e cientistas, que foi batizada de Large Language Model Meta AI. Já esta semana, a Meta lançou um modelo de linguagem Segment Anything Model, que é capaz de identificar objetos e vídeos. E aí